Eu quero elogiar o trabalho do relator, dizer que quando eu trabalhei junto com o deputado Jerônimo Geigen, que foi o relator da medida provisória 881, da liberdade econômica, esse era um dos pontos que nós gostaríamos de ter adicionado, mas infelizmente foi derrubado aqui no Congresso Nacional. As agências reguladoras, elas foram feitas justamente para proteger o consumidor das empresas, pelo menos isso teoricamente, mas o que se vê na prática hoje no Brasil são as agências sendo sequestradas por corporações e as agências reguladoras protegendo as empresas do consumidor. E é justamente isso que a gente observa na prática e por isso é tão importante a gente ter uma análise dos impactos da ação dessas agências reguladoras, porque na prática hoje o que nós observamos é basicamente a criação de imensas dificuldades, a criação de muita burocracia, muitas vezes até usurpando a competência do poder legislativo, só para depois você ter uma desculpa, você ter um instrumento para achacar empresários que querem seguir a lei, que querem seguir a regulamentação, mas que muitas vezes não conseguem porque o fiscal de manhã pensa uma coisa, à tarde pensa outra, à noite pensa outra e isso fica num poder discricionário gigantesco. Então, primeiro, a gente tem uma análise do impacto da regulamentação para saber se efetivamente está trazendo benefício para o consumidor, está trazendo um produto melhor, está trazendo um produto mais barato e outro ponto também, e nisso faço uma defesa do liberalismo, para que nós avaliemos se a regulamentação, até que ponto a regulamentação é benéfica para o consumidor e até que ponto, qual é a linha que se ultrapassada faz com que a regulamentação não passe de uma barreira para que o mais pobre empreenda e para que haja certa ameaça aos grandes grupos empresariais. Tem-se uma falsa impressão de que o liberalismo beneficia rico, de que o liberalismo beneficia milionário, de que o liberalismo beneficia bilionário, mas fato é que hoje quem está estabelecido no mercado quer menos liberalismo, quer menos competição, quer menos concorrência, justamente porque já está estabelecido no mercado e não precisa, e aliás, tem todas as condições de ter escritórios de contabilidade, ter advogados para lidar com toda a burocracia, coisa que o pequeno não tem, é o que eu costumo chamar de taça de diamante, como se as agências reguladoras obrigassem todos os restaurantes a ter taça de diamante em nome da saúde do consumidor. Seria ótimo para os grandes restaurantes que iam ter condições de comprar essas taças, agora para os pequenos isso inviabilizaria o negócio e é exatamente isso que a gente observa na prática, então elogiar o esforço do relator e elogiar o projeto, porque essa análise precisa ser feita, é absolutamente impensável e irracional, que até hoje no Brasil nós aprovemos regulamentações sem analisar o impacto que se tem na realidade, ou seja, a gente coloca uma coisa no papel, fiscaliza aquilo, multa com base naquilo, mas a gente não tem nenhuma análise se aquilo funciona ou se não funciona. Obrigada, deputado. Mais alguém queira discutir a matéria? Encerrada a discussão. Em votação, parecer do relator. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Antes de ir para o item 11, que é o último item da pauta, Ele era em votos que se encontram. Ele era em votos que era em votos que este ano depois competition fazsurve, ele era o melhor People's retrouve. E ele era um poemas que antes foi em matéria. E ele era emu...